E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Vegas Pro 12 do Brainstorm Tutoriais Comigo, Matheus Ferreira No vídeo de hoje vocês aprenderão a fazer um efeito bem legal no Vegas Pro 12 Que é o efeito da barra de loading, ou barra de carregamento aí, conforme você achar melhor Vocês estão vendo aí na tela como que é o efeito E uma coisa bem legal que eu vou fazer neste vídeo é que eu vou disponibilizar os materiais e o projeto para download Pretendo fazer isso com todos os outros vídeos de efeitos que a gente criar aqui no Vegas Pro 12 Todos que der para fazer isso, não é mesmo? Para alguns eu vou ter que utilizar vídeos de fora Mas os que eu puder eu vou estar sempre disponibilizando os materiais que a gente utilizar E também o projeto do Vegas Pro para vocês utilizarem os presets de efeitos, ok? Bom galera, a gente vai precisar utilizar um editor de imagens para poder fazer esse vídeo Na verdade, você também que não tem aí um Photoshop ou Photoscape ou algum outro editor Você também não precisa se preocupar que você pode baixar aí os arquivos necessários para fazer esse tutorial Aí no seu Vegas Pro 12 Mas caso você tenha, eu vou ensinar você a começar esse efeito lá no Photoshop Aqui eu sou com o Photoshop CS6 aberto Se vocês quiserem, vocês podem utilizar qualquer outra versão do programa também Mas vamos vir aqui em File ou Arquivo em português Clicar aqui em New para começar o novo projeto E o nosso projeto tem que ter 800 de largura e 200 de altura A resolução eu coloquei 300, mas se você quiser você pode colocar 72 dpi que também dá certo, ok? Então, um arquivo de 800 por 200 Vamos dar ok Aqui o Photoshop acabou de iniciar esse novo arquivo para a gente A gente vai selecionar a ferramenta Rounded Rectangle Tool Pode ser aí que no seu Photoshop esteja marcada a primeira ferramenta Rectangle Tool Aqui, logo embaixo desse cursorzinho Mas é só você clicar com o botão direito Que vai abrir aqui esse pequeno menu que você vai poder escolher a Rounded Rectangle Tool Uma coisa bastante importante que a gente tem que fazer Aqui no Photoshop CS6 É vir aqui em Fill Se tiver escolhido alguma cor aqui Você vai clicar aqui nesse quadradinho com esse risco vermelho Que é para mostrar que a gente não quer preenchimento no nosso objeto Aqui em Stroke Você vai escolher uma cor do seu interesse Eu vou colocar a cor preta Que a gente vai poder mudar lá no Sony Vegas depois E você vai colocar 3pt Esse aqui é o tamanho do traço O tamanho do contorno do nosso objeto Então, objeto sem preenchimento Com 3 pixels de contorno E aí você vai fazer o desenho do seu retângulo Olha só Que o Photoshop acabou de criar esse retângulo para a gente Agora a gente já pode salvar Porque a gente já está começando a criar aí o nosso objeto Para ser utilizado o nosso efeito no Vegas Pro Mas antes A gente tem que desligar a visibilidade dessa camada Que está servindo de plano de fundo Que aí vai ficar aqui com esse fundo xadrezinho Que é o fundo que representa a transparência aqui no Photoshop A gente pode vir em File, Save As Selecionar o formato PNG E salvar com o nome que você quiser, ok? Só clicar em Salvar E você vai poder salvar o seu objeto Aqui no Vegas Pro 12, galera Vamos importar a nossa Loading Bar Que a gente acabou de criar no Photoshop Está aqui na nossa Timeline A Loading Bar Como ela está preta e o background do nosso vídeo é preto também Não dá para a gente visualizar ela por enquanto Mas é só vir aqui em Video Effects Color Corrector Importar o Default Aqui para a nossa Loading Bar E aí, antes de mexer aqui nas cores Na coloração que você quer Você vai vir até aqui no final Aqui em Saturação Você vai colocar no máximo E em Ganho Você vai colocar no máximo também Agora sim você pode escolher uma cor aí Para a sua Loading Bar Vou colocar essa cor próxima ao Ciano Esse azul um pouco desverdeado Que é uma cor que eu achei legal Olha só Acho que essa cor aqui está legal aí Para o nosso efeito Para o nosso contorno Da nossa Loading Bar Não é mesmo? Ou a nossa barra de carregamento Agora, galera A gente vai criar uma nova Video Track Vamos colocar a nossa Loading Bar Na Video Track de cima E agora a gente vem aqui em Media Generators Vem aqui em Solid Color Importa o Solid Color branco Ou qualquer outra cor que você quiser Vejam só que o nosso Solid Color Está com 10 segundos de duração Vamos deixar aí a nossa barra de loading Com a mesma duração Agora o que a gente tem que fazer É abrir o Track Motion Da Loading Bar Vira aqui no primeiro Key Frame E ajustar o tamanho e a posição Da barra de carregamento Que a gente quiser Lembre-se de marcar a ferramenta Lock Aspect Rational Para que você não perca as proporções Da barra de loading Ok? Vamos deixar ela centralizada aqui Um pouco abaixo do centro horizontal Da nossa tela E aí você já pode fechar o seu Track Motion Agora a nossa missão É deixar esse Solid Color branco Que a gente colocou aqui ao fundo Do mesmo tamanho Dessa barra de carregamento Que a gente vai fazer Vamos abrir aqui o Track Motion Do Solid Color branco Clicar aqui no primeiro Key Frame Desmarcar a ferramenta Lock Aspect Rational E transformar livremente Aqui o nosso Solid Color Afim de deixar ele Com o mesmo tamanho Da barra de carregamento Pronto galera Consegui deixar do mesmo tamanho Da nossa Loading Bar Agora a gente volta Para o Track Motion Aqui do nosso Solid Color branco Vamos abrir aqui o Track Motion Este primeiro Key Frame Que a gente tem aqui Na Timeline do Track Motion A gente vai arrastar Até o local Que a gente quer que termine O carregamento Dessa barra Vamos arrastar até Aqui os 5 segundos Por exemplo Bom O que a gente precisa fazer agora É criar esse efeito De transição Aqui da nossa barra Então vamos voltar aqui Para o início Da nossa Timeline Do Track Motion Criar um novo Key Frame Selecionar essa ferramenta Aqui Prevent Scaling Y E vamos aqui arrastar Esse finalzinho Aqui do Solid Color Arrastar ele aqui Para o comecinho Deixar ele com o menor tamanho possível Para que a gente nem consiga enxergar ele Aqui no nosso Preview Dessa maneira aqui Por exemplo Veja só que o nosso efeito Já está começando a tomar Uma forma bacana Aqui já é meio caminhão dado Não é mesmo galera? Então Vamos criar um pequeno acabamento Aqui para o nosso Solid Color Branco Para deixar Um efeito um pouco mais realista Aqui na nossa barra de carregamento Vamos procurar aqui Por exemplo O segundo de número 1 Vamos criar um Key Frame Segurando a tecla Ctrl A gente clica nesse Key Frame Que a gente acabou de criar E arrasta para a direita Até mais ou menos aí 2 segundos Ou um outro tempo qualquer Isso vai fazer com que você duplique O seu Key Frame E aí ele vai fazer como se fosse uma pausa Aí na animação Da nossa barra de carregamento Se você quiser você pode fazer isso novamente Criar outro Key Frame Em algum outro local Segurar a tecla Ctrl E arrastar E aí você vai ter duplicado aí O seu Key Frame Veja só Como que está aí a nossa barra de carregamento agora Viu galera? Ficou um pouco mais realista Um pouco mais parecido Com o videogame Não é mesmo? Mas isso daí É uma animação a parte Se você quiser fazer Você faz Se você não quiser Aí fica a seu critério Ok? Agora vamos adicionar O nosso texto De loading aqui em cima Vamos criar uma nova Videotrack Clicar com o botão direito Nessa nova Videotrack Criada Vira aqui em Insert Text Media Vai abrir a nossa janelinha de texto Do Sony Vegas Vamos escrever Loading Colocar três pontinhos aqui também Vamos selecionar aqui Uma fonte legal Essa fonte eu vou colocar Junto aí com o pack dos materiais Onde chama-se Bank Gothic Se vocês quiserem utilizar aí Nas produções de vocês Eu vou disponibilizar junto com esse pack Vamos posicionar aqui O nosso texto Diminuir um pouquinho o tamanho da letra Tamanho 22 Tá legal Pronto Se você quiser Você pode mudar a cor do seu texto Eu vou deixar essa cor mesmo Porque eu acho que tá legal Agora Vamos fazer o seguinte Vamos É Inserir outro Text Media Logo após aqui o loading Vamos deixar o loading Do mesmo tamanho aqui Da nossa animação Veja só aí Que a nossa animação Termina nos 5 segundos E o nosso texto Tem que terminar aqui Nos 5 segundos também Por quê? Porque depois A gente vai clicar com o botão direito Insert Text Media E escrever Loaded Colocar aqui O mesmo tamanho do texto Tamanho 22 Utilizar aí A mesma fonte Que é a fonte Bank Gothic Posicionar o nosso texto Pra ele ficar aí No mesmo local Que a gente tinha colocado O texto anterior E Já está quase pronto O nosso efeito Olha só como que está agora É só galera Agora vamos fazer o acabamento Dos textos Vamos clicar com o botão direito Aqui na head Da track Dos textos Vamos vir aqui em Insert Remove Envelope Composite Level Vai criar essa pequena linha Aqui em cima Dos nossos textos O que a gente tem que fazer agora É criar 8 pontos Aqui na linha Logo acima do texto Loading Dessa forma aqui É só você ir dando Dois cliques Que ele vai criando Os pontos Olha só Você cria 8 pontos Temos 1 2 3 4 5 6 7 8 pontos Vamos deixar aqui Os pontos Corretamente alinhados Acho que aqui está legal Aí agora Agora nós vamos fazer o seguinte Lembre-se que o oitavo ponto Que você criar Ele tem que estar logo em cima Aqui do finalzinho Do nosso texto Agora a gente vai descendo Esses pontos Dessa maneira aqui galera Tem que deixar um ponto No Composite Level O máximo Um no mínimo Outro no máximo E assim sucessivamente Olha só E aí ele vai ficar com Essas curvas aqui Parecendo uma mola Não é mesmo? Aí o que a gente tem que fazer Logo depois É isso daqui A gente está com o cursor De animação aqui O cursor do Preview Logo em cima do começo Do texto Loaded Não é mesmo? Então nós vamos fazer o seguinte Aí com a seta do seu teclado A seta direita do seu teclado Você vai fazer assim Vai pressionar cinco vezes Pressionar a tecla S Mais cinco vezes S E assim sucessivamente Até mais ou menos Os seis segundos Aí você vai deletando Esses cortes que você fez Aqui no seu texto Por exemplo Aqui nesse texto A gente vem aqui Deleta o primeiro Deleta o terceiro E deleta o quinto E aí vão ficar dois cortes E o texto original Veja só aqui Que o nosso Composite Level Ficou em 0% A gente vai ter que criar Outro ponto E arrastar ele aqui pra cima E olha só Como que está A nossa animação Viu só galera? E é isso Terminamos aqui O nosso efeito Vocês podem fazer o download Pelo link Que está na descrição Do seu vídeo Você vai poder baixar os materiais A fonte E o projeto Que eu utilizei Pra fazer este tutorial Ok? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Galera Visite o site www.brainstormtutoriais.com Pra acompanhar Os outros tutoriais De Vegas Pro 11 E Vegas Pro 12 Também Peço que você se inscreva No meu canal Pra não perder Nenhuma atualização De vídeos Sobre Vegas Pro 12 Também sobre YouTube E outros assuntos Ok? E o de sempre Galera Deixem aí Aquele like E um favorito Pra ajudar Na divulgação Deste vídeo Qualquer dúvida É só comentar Que eu vou tentar Te responder Ok? Muito obrigado Novamente por ter assistido Até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri